A parecida sempre foi trabalhadeira, mas há sete anos vem lutando com a saúde. Ela tem problemas na coluna, nos ombros, nos braços e no quadril. Eu sinto dor 24 horas, porque os líquidos dos meus ombros virou infecção. E a coluna não tem mais líquido, então preciso usar o colar cervical, porque corre o risco de quebrar. Dos remédios que o médico receitou, ela só tem as caixas vazias para mostrar, porque não consegue no posto de saúde. E para comprar, precisa de 315 reais por mês. Com a falta de remédios, ela não está conseguindo mais dormir. A parecida também está sofrendo com pedras na vesícula. Estou com problema na vesícula, passo pelo neurocirurgião agora dia 2, para ele ver se vai precisar operar. São muitas pedras, então provavelmente eu vou ter que passar por uma cirurgia. Durante o tratamento, Sida estava vivendo do auxílio doença. Mas depois de sete anos, teve o benefício negado duas vezes. E desde o mês de junho, está sem receber nada, vivendo da ajuda de vizinhos e de conhecidos. Ela já procurou a defensoria pública, mas o atendimento foi agendado para o fim do mês de outubro. A geladeira está vazia. Com aluguel de 700 reais e as contas da casa vencendo, e ainda sem os remédios que precisa, ela está desesperada, porque este mês ela não tem nem mais um real. Eu não posso retribuir, mas eu sei que Deus pode e Ele é fiel. Então eu queria que quem quisesse, tivesse disponível, que me ajudasse. Eu não posso trabalhar mesmo. Tá? E assim, agradeço de coração tudo que fizeram isso por mim. É muito difícil, sabe? Você deita, você amanhece com dor. E não tem, sabe? Você levantar e ter as coisas. Dói muito.